Doutor João Neto, estou sendo acusado de ser dono de cassino e gostaria de contratar o senhor para me defender. Fala, meu amigo Dom. Doutor João Neto, eu vim aqui responder a sua pergunta. Você está sendo acusado de ser proprietário de um cassino que não lhe pertence. Perfeito. O que é que eu falo no Código Civil? O Código Civil fala que proprietário, que dono é quem está no nome. Está no seu nome o cassino? Não. Pronto, você realmente faz juiz assim, meu cliente. Como todos os meus clientes são inocentes, com você não ia ser diferente. Outra coisa, já que você está tendo fama sem proveito, vamos passar a ter fama e ter proveito. Porque o Código Civil fala no seu artigo 1128 que proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa. Se você está sendo acusado de ser proprietário, então vamos usar, gozar e dispor dos seus bens. Primeiro vamos gozar do lucro e depois a gente vende, pai, porque o cassino é ilegal no Brasil. Cuida, porque a vida só é dura para quem é mole. É no coco e no relógio, pai. Tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.